galera eu vou trazer esse jogo aqui que eu quase nunca faço aqui no canal provavelmente é eu contra 3 né, porque 2 tá no mesmo time e eu tô contra um cara não, ele ganhou, ele ganhou porque ele tá coisado e se um dos amarelos ganhar, os dois ganhar ponto porque os dois são para um time, não sei, caralho não, os amarelos estão ganhando, que caralho, esse jogo fez um tempo no jogo saia, ganhei, batei com os caras, todo mundo tem um, a vitória alguém para os amarelos, pronto caiu o que é isso eu tô indo muito buscar tome ele vai me paralisar assim, agora todo mundo tá com duas vitórias eu acho, não, não, porque os dois tem duas vitórias, porque todo mundo tem duas vitórias e se, e se um dos amarelos ganhar, os dois ganha muito, ultimamente é, mas ultimamente eu sou o que tem mais vitória aqui, só que eu ganhei três né mango se ficaram na mesma equipe vai dar muito certo só que não agora quem ganha, vai tirar o que é isso não, é a do amarelo o verdinho tá tomando uma sua socorro gente, socorro, socorro eu tomei uma, eu tomei uma na goela e agora quem ganha de ficava tomou só um, vai ficar perto do cozão e tome gostou que tem mais vitórias chupe ah, ele vai paralisar e a mãe não ficou sem paz não tome, ficou paralisado mas agora eu tenho que enfrentar esses dois aqui né acabei com um, agora é só acabar com o outro e se jogou o corpo do Caba lá na casa do caramba só que eu não vou te falar palavrão aqui mas eu falo então, foda-se e aqui eu consegui um xinho de volta galera o que é isso ai eu tomei um ai o que é isso oxe eu sou o único que tem 5 vitórias eu tenho plano de 3 vitórias seguidas paralisaram ganhei nem sei se eu to ganhando mas tá tudo bem tome rapaz, ninguém estraga não eu sou muita pelone perder esse negócio aqui acho que é isso todo mundo talado equipe amarela inteira já foi oxe tem esse amarelinho aqui se mínimos querendo tentar voltar deixar o verdinho deixar o incrível Hulk que de incrível não tem nada só que pão deixa o boletão na cabeça eu ganhei tudo porque eu tenho agora agora tem os carrinhos caramba agora eu vou ter que parar aqui para o amarelo para eu ganhar as coisas nossa isso não é mira tudo errada o que é isso o que é isso ganhei estou com 10 vitórias morri talvez várias histórias seguidas eu morri a equipe amarela ganhou mas isso é uma equipe deixa que eu to massacrando o verdinho não ta indo muito bem não tem duas vitórias só eu e os amarelos que ganhou a partir de agora nossa senhora agora eu tenho duas vitórias seguidas agora eles estão querendo buscar a minha conta de vitórias no caso 10 eu vou buscar mesmo 3 vitórias seguidas agora eu vou acabar com essa braninha deles não eles viram tocando o verdinho não ganha 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 que isso eu tenho que parar com aquele ali mas esse aqui também é chato o escudo é mais chato ainda mas beleza beleza Agora eu vou parar com a soberania deles Vai começar assim, né? Aí é foda Aí é foda, né, caralho Os caras estão ganhando Tchau Tome, filho Acabei com a sua soberania Se eu sou a soberania Só vocês ganhavam Só eles ganhavam Mano, eu tô fodido aqui Eu tô fodido aqui no meio Quem é? Foi eu, mas morreu Caralho Eu sou muito foda Toma Que é isso Eu tô com três vitórias seguidas Eu sou muito soberano Tome Seris perpotentis Volta pra lá Nunca deveria ter saído Quatro vitórias seguidas Eu sou muito soberano Tome Mano, verdinho Fazer aliança Eu sei que ele não vai querer aliança comigo Foda, você não quer aliança comigo Eu vou Bate com você na bosta da porrada Eu vou ter que acabar com um amarelinho? Sério? Caramba Acabei com o amarelinho lá Mas eu vou ter que acabar com esse outro amarelo Não pode só acabar com os mínions, não Caralho com os mínions Vocês são muito mínions, hein Mano, verdinho já toma lá pra dar seca Pra aprender Pra aprender que não mexe com soberano Você é muito soberano, mãe? Calma Eu não tenho como se pausar Porque ninguém quer sair dessa porra Desse quarto Eu vou acabar o vídeo aqui Tchau